A primeira equipe a se apresentar é a equipe de Higashi Kotec Band, composta por 51 participantes. A regente é a senhora Andressa Santana. Eles irão tocar a música obrigatória, hino dos 60 anos, do Neidotio, e logo em seguida, a música Twiller. Com vocês, Higashi Kotec Band, uma grande salva de palmas! Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA